Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, dando continuidade a essa sequência de vídeos em torno do capítulo que trata da formação dos médiums, do desenvolvimento da mediunidade. Este capítulo no qual Allan Kardec vai aí nos apresentar todo um estudo voltado para o desenvolvimento da psicografia. No vídeo anterior nós estávamos na leitura do item 203, esse primeiro parágrafo especificamente vai tratar da questão da evocação, da necessidade, ou melhor, do desejo que os aspirantes a médiums têm de desenvolver a psicografia com a intenção de se comunicar com seus parentes, com seus amigos que faleceram. Então nesse parágrafo Allan Kardec vai abordar as dificuldades que existem, que são inerentes ao próprio desenvolvimento e que por conta desse desenvolvimento que ainda não se deu, deve-se tomar algumas precauções no que diz respeito à evocação de espíritos em particular, por conta do desenvolvimento da faculdade que ainda não está dado ao ponto de permitir essa flexibilidade no sentido de que você possa poder contar com comunicações de espíritos em particular. Então nesse parágrafo do item 203 Allan Kardec vai dar a recomendação que é a ideal para quem está exercitando, para quem busca o desenvolvimento da psicografia. Ele no parágrafo ainda vai dizer o seguinte, em relação a essas dificuldades relativas à evocação de um espírito em particular, ele vai dizer Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Então você pode evocar o espírito, ele pode estar presente, mas pode ser que devido às condições da sua faculdade médium única ou condições relativas ao próprio espírito, ele não tenha condições de se comunicar, como também pode acontecer de não ter a possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Então, pode ser que o espírito evocado venha, mas vindo talvez não se comunique por conta das dificuldades relativas ao próprio desenvolvimento da faculdade, ou pode ser que chamando o espírito, ele não tenha condições de atender esse chamado. Nesse sentido, o aspirante à mediunidade de psicografia, em particular, não deve ter essa ansiedade de se comunicar com o espírito em particular, em preferência aos demais. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente. Esse parágrafo do item 203 toca exatamente nesse problema, nessa condição da faculdade médium única que são as relações fluídicas. Então, nesse caso, pode ser que essas relações não se estabeleçam com tanta facilidade, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Então, pode ser que haja uma simpatia tremenda entre o espírito que você chama e, no caso, você e o médium, entre encarnado e espírito. Independentemente dessa simpatia que exista, essas relações fluídicas podem não se estabelecer. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se, principalmente, ao seu anjo guardião. Esse é um detalhe muito importante relativo a esse parágrafo. No que diz respeito a essas relações fluídicas, Allan Kardec dá a dica. Ele deixa claro, o anjo da guarda é o espírito que, com mais facilidade, o médium estabelecerá relações fluídicas, de modo que o auxilie no desenvolvimento da faculdade. Então, para todos os efeitos, o aspirante a médium deve buscar manter contato e buscar comunicações do seu anjo da guarda a fim de facilitar o desenvolvimento. E, enquanto não desenvolver a faculdade, evitar fazer uma evocação específica por conta dessas relações fluídicas que não vão se estabelecer de pronto, de imediato, com o espírito que você queira chamar. Pode ser que essas relações não se estabeleçam. O espírito com quem você terá relações fluídicas, em melhor condição, é o anjo da guarda. E, dentro do estudo do espiritismo, faz todo sentido, tendo em vista que o anjo da guarda acompanha o seu protegido muito antes do nascimento, depois do nascimento, muitas vezes depois da morte. Então, é um espírito que está ligado a nós por uma lei natural desde muito tempo. Essa relação, essa ligação, dá condições para que as relações fluídicas sejam as melhores possíveis, ou seja, sejam as mais favoráveis para o desenvolvimento da faculdade. Esse detalhe é fundamental. Os médiums devem buscar no seu anjo da guarda a assistência fundamental para o desenvolvimento da faculdade e para o exercício da faculdade, porque no anjo da guarda nós vamos encontrar um espírito com o qual nós iremos estabelecer as melhores relações fluídicas possíveis, porque esse espírito se encontra ligado a nós desde há muito tempo. A sua missão é nos proteger e inclui nessa missão a assistência no exercício da faculdade mediúnica. Por isso, no desenvolvimento, importa buscar comunicações desse espírito em preferência aos demais, porque com esse espírito nós teremos relações fluídicas suficientes para o exercício, para o desenvolvimento. Esse parágrafo é fundamental no entendimento da prática mediúnica como um todo e é muito importante que os médiums, de uma maneira geral, busquem sempre como referência entre os espíritos o seu anjo da guarda, claro, no que diz respeito à sua vida como um todo, mas também, principalmente, no exercício da mediunidade. Nos próximos vídeos nós daremos continuidade ainda no item 203 e aí continuando na sequência dos próximos parágrafos do texto do capítulo 17 que trata da formação dos médiums, do desenvolvimento da mediunidade. É isso, até o próximo vídeo. Valeu!